bora minha galera boa do canal tá vindo aí mais uma corrida do boi já foi boi já foi aí que vai pra sua sexta corrida aí e vamos ver se o boi já foi aí da fazenda carnaíba mais uma vez vai embora dia 30 agora de abril o boi vai desfilar mais uma vez boi aí que vem dando trabalho a vaquerama é isso aí minha galera é o vídeo do treinamento do boi não esqueça de se inscrever no canal ative o sino pra receber todas as notificações o baqueiro já faz o plano pra correr o gado ligeiro o neguinho da GG e Ricardo Julião faz a organização com o Guilherme Moreira são eles três com prestígio e talento promove esse grande evento pra toda classe vaqueira terceira